Salve pessoal, sejam bem-vindos, eu curto jogos, eu sou Thiago Rezê e no vídeo de hoje mais um review aí do Ralf Herrero de aniversário, tá curioso? Então bora pra esse vídeo! E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, mais um reviewzinho aqui dos alunos heróis de aniversário e provavelmente essa daqui seja uma das melhores semanas aí já que os nossos dois LDs são bonecos bem incríveis e bom, já vamos lá começando a falando aqui pelo de luz que é o Conrad Armadura, Armadura Viva não, é Cavaleiro da Morte, né? Bom, primeiramente Lida Speed Global 19% e para o uso dele isso daqui é importantíssimo, muito bom e vamos lá o que ele faz nessa terceira skill troca a proporção do HP e os efeitos maléficos com o inimigo alvo, exceto o chefe, né? E o aliado com pior status de HP e aumenta a barra de ataque de todos os aliados em 20% só pelo finalzinho aqui ele já é um push de barra de 20% de barra, isso é bem importante para a mecânica dele e já é algo muito forte mas, obviamente, o que brilha é isso daqui basicamente o Conrad tem um combo muito forte com o ursinho de luz, o Ucha, né? no segundo despertar aonde ele zera o HP dele para dar dano num alvo inimigo e ele joga logo em seguida fazendo essa troca então meio que de cara, quando você começa a partida, você já elimina dois bonecos do seu oponente isso é extremamente forte na RTA, porém, né? Já está um pouco manjado esse combo então muita gente aí sabe como lidar com isso mas de qualquer forma aí na GVG é extremamente forte é um ataque muito bom e bem free to play mesmo de você fazer coloca o time todo de Swift, o importante aqui é Speed, você ter o primeiro turno e com muito status lá de HP, principalmente no urso ACJ, não entendi nada do que você falou, que urso é esse? calma aí que eu vou mostrar para vocês em funcionamento aqui com o vídeo no YouTube basicamente o combinho é esse daqui normalmente vem um Echi para startar time todo mesmo de Swift, o Conrad muito rápido, o Ucha muito rápido o Ucha é sempre o primeiro a jogar, né? e você só precisa dos dois bonecos, né? o Conrad e o Ucha se um dos dois for banido, meio que seu combo vai um pouquinho para o sal o Ucha nem precisou puxar a barra, o Ucha vai lá e destrói o HP já mata, tira uma vida lá do Han, ele vai ficar sem HP nenhum, repare agora o Conrad troca o HP lá com o Karnal e bom, já foi dois bonecos sempre assim, início de turno desses camaradas você leva dois bonecos embora e como disse, muito fácil de usar e runar mais uma vez demonstrando aí mais uma lutinha aí, tá no YouTube do combo funcionando muito simples, lembrando que o Conrad ele não mata ninguém já que ele sempre vai deixar com um de HP, então você tem que ter algum outro mob ali para dar follow up e fazer essa finalização mas você tirou dois principais bonecos do inimigo, dificilmente você vai perder o que acontece é que normalmente o pessoal costuma banir um dos dois aí, né? o Ucha ou o Conrad, mas você dá para baitar muita gente e como eu disse, é um combo totalmente free to play diferente do nosso próximo boneco a CJ, eu já tenho um Conrad então a nossa opção aí é a T-Larpia, no caso, a T-Lasha bom, sim, é um boneco muito forte mas ela já encaixa em combos um pouquinho mais... menos free to play basicamente o primeiro boneco que acompanha ela é Léo então o mais free to play para acompanhar ela é Léo ou talvez um Belial, né? O demônio de água mas o combo não fica tão, tão grandes coisas assim mas ela brilha muito se você tem um Léo e Ragdoll ou se você tem o demônio de escuridão aí sim dá para fazer uns combos bem da hora mas vamos ver porque o que ela faz que é basicamente nessa terceira skill revive um aliado morto com pouco de HP e concede uma rodada instantaneamente se for usar um aliado vivo, diminui o HP atual em 70% e concede dreno de vida por uma rodada e concede uma rodada instantaneamente o primeiro combo com ela, como eu disse, Léo e Ragdoll normalmente os dois tem que estar juntos porque a pessoa ou vai banir o Léo ou vai banir o Ragdoll se caso banir ela, o cara vai estar deixando passar um combo de Léo e Ragdoll que é bem chato de se lidar então o draft aqui acaba sendo um pouco bem mais amarrado a Tilaxa nesse combo normalmente erram nada de Swift muito rápida para talvez já startar e dar o turno para o Léo ou o Ragdoll que não precisam estar de Vampire já que a skill concede dreno de HP então pode fazer eles normalmente de Violent diferente de um combo de Viva Shell a mecânica da Tilaxa é bem parecida mesmo com a mecânica de se jogar com Viva Shell só que com Viva você precisa estar aí de Vampire nos mobs então o que acontece? ela vai dar turno para um dos dois e mete Torrente na cara do adversário então sempre no seu primeiro turno aí você já vai estar tirando um boneco da partida e como a Torrente tem um cooldown muito baixo eles de Violent são muito bons já que simplesmente Proca já tem a Torrente novamente e ainda caso um dos dois morram os dois morram ela ainda pode reviver nessa skill claro que essa aqui é uma skill com cooldown bem alto 5 rodadas então normalmente o pessoal tem feito ela de Swift para esse combo mas se você quiser uma partida um pouco mais prolongada pode colocar um Violent para ela ciclar isso aqui o mais rápido possível outro combo que funciona muito bem ou pelo menos um outro boneco que comba muito bem com ela é o Beelzebú o demônio de escuridão como eu disse combos para ela não são mais free to play não então caso você tenha um Beelzebú tenha principalmente Leo e Ragdoll esse boneco aqui é quase que obrigatório na sua conta mas vou mostrar também para vocês aqui o funcionamento do combo normalmente são combos que você está protegendo muito o Ragdoll o Leo então Naná é bem interessante para esse combo a Paladina ali de fogo também é muito legal já que ela pode provocar e deixar o Ragdoll e a T-Lash ali livre isso aqui não foi um bom começo nessa partida já que o ideal era talvez estartar e tudo mais pelo menos a Paladina uma Paladina de Swift mas tem uma Naná ali protegendo ou seja, jogou o turno para o Ragdoll deu a torrente não reparei se ia a porta mas talvez nem precisava ter dado esse turno agora para o Ragdoll e fica sempre naquilo junto com o Naná é extremamente forte já que mesmo que o Ragdoll morra Naná traz de volta você já vai ter dado a torrente já vai ter destacado uma alma na Naná Ragdoll de Violent ele vai lá, proca e tem a torrente de volta e vai indo assim, você acaba fatiando todo mundo um por um esse rapaz aqui está usando bem esse combo aí junto com o Naná e que eu acho que fica muito forte mesmo o que acontece é muito isso daqui a pessoa fica em dúvida do que banir porque sempre vai ter o problema de deixar passar um combo de Léo e Ragdoll então mesmo banindo a T-Lash é muito complicado depois você lidar com os dois na mesma partida aqui ele não tem a Naná, então ele tem que tomar um pouco mais de cuidado mas o Léo acaba com aquela Sony ali praticamente o Léo é muito anti-meta e aqui você vai rodar com artefatos que não tem velocidade em relação a Speed nem nada já que muitas vezes vai acabar o Léo passando porque normalmente quando... esse cara não baniu, ele tinha um Valantes ali, um Shon Pung e acabou deixando passar muito dano em... ele tem muito dano em área e acabou passando o Léo e o Ragdoll que dá muita barra esse Ragdoll já tem a torrente novamente não deu Glance e aí é isso aí, você vai ter que lidar com o Léo, com o Ragdoll e a T-Lash aí podendo trazer de volta o boneco com a torrente o Ragdoll ressuscitando de novo já teria, eu acho, uma torrente e já mataria esse Valantes então aqui a escolha basicamente é meio óbvia, ou você vai escolher o Conrad ou vai escolher a T-Lash lembrando, tem Léo e Ragdoll a escolha da T-Lash é praticamente obrigatória tem um Beelzebú, também é obrigatório talvez o demônio de... ah, você quiser brincar... tá, ele rola também, dá pra utilizar mas tá tão tão bom assim não mas o Conrad aí combina bem Free to Play nesse Ralph Heroes não recomendo pegar nenhum dos elementais, né? mas caso você queira saber, né? a Olivia, combinho de GVG basicamente o pessoal usava muito no passado com Cooper ainda dá pra usar com Bulldozer e tudo mais é interessante pra skill up dar de luz talvez você tenha de escuridão aí mas se você tem uma de escuridão, com certeza já gastou talvez até teve um mão nela, enfim Olivia, bacana, um mob por si só bom temos o Lich de Água um anticontrole interessante na RTA quando a pessoa... se você quiser o acalunterar talvez uma rato aí é um boneco bem bacana e basicamente a família aí dos Lichs é uma família bem bacana nenhum dos mobs são incrivelmente ruins e por último temos a Assassina de Fogo Alex que também é um mob bacana ela depois de últimos buffs, né? funciona muito bem contra times que tem muita cura já que ela corta a cura do time adversário e vai destacando ela para dar o Ignore Death então, aquele time cheio de Riley e mobs aí que curam bastante a Lichs pode ser um pesadelo obviamente que você tem que dar um jeito aí de deixar ela viva na partida que ela é meio papel compensa muito essa Speed Base 117 mas para o combo dela eu trocaria um pouco essa Speed por mais status defensivo já que normalmente você não faz ela aí para ser tão rápido assim no jogo mas obviamente que você só vai pegar talvez algum dos elementais se você já tenha ambos do Ralf Hero de Luz e Escuridão caso você tenha um dos dois pega o outro mesmo você não tendo Léo, Ragdoll nem nada obviamente um dia você pode tirar um deles e ter uma tilacha aí pode ser bem legal para você montar esses tipos de combo mas então é isso meus amigos esse aqui é o videozinho de hoje eu estou bem curioso aí para saber qual escolha que vocês vão fazer quero saber aí quem tem Ragdoll e Léo quem tem Beuzebub que vai acabar pegando lá a tilacha ou quem vai simplesmente no combo mais óbvio ali Fritjoplaid, Conrad talvez já começando a Season agora de RTA talvez você já possa começar aí na sua RTA se você não tem nada já fazendo um segundo despertar do nosso ursinho carionzo de luz e colocar o combo em ação né mas é claro né que se você gostou desse vídeo isso daqui foi útil para você deixe aí comentário like, favorita e compartilha com seus amigos que tudo isso ajuda bastante o canal daquela subidinha muito obrigado a todos eu vejo vocês na próxima e fui!